Olá, meus melhores presentes! Olha quem vai estar aqui quarta-feira agora, a partir das 19h no nosso canal. Esse grande artista que teve mais de 1 milhão de visualizações no YouTube, no seu canal com a sua música nova e mais de 200 mil players no Spotify. Rafa Augusto! Prazer estar aqui, meu irmão. Tamo junto sempre. Você não pode perder, hein? A entrevista está maravilhosa. Fica ligadinho aí que você vai gostar demais. Muito obrigado, meu irmão. E tem até promoção pra vocês, viu? Não se esqueça, é quarta-feira agora, aqui no Talk News.